Um poema baqueano para o rei vamos cantar 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 Vitória soberana missão Princesa as vossa luz e pade de filão a sua emoção A humanidade evoca o trono da nova união Fiquei do rei nago Salve o rei do rei nago Um poema baqueano para o rei, vamos cantar Um sorriso falado, vai a nação conversar Um poema baqueano para o rei, vamos cantar Um sorriso falado, vai a nação conversar Vitória, soberana missão Precisa, traça, luz e paz e desfilão a sua emoção A humanidade é voltar ao trono da nova união Fiquei do rei nago, do corriga na comunhão Salve o rei do rei nago, do corriga na comunhão Salve a fulia do rei Lázaro Vitória, soberana missão Princesa, traça, luz e paz e desfilão a sua emoção A humanidade é voltar ao trono da nova união Fiquei do rei nago, do corriga na comunhão Salve o rei do rei nago, do corriga na comunhão Fiquei do rei nago, do corriga na comunhão Fiquei do rei nago, do corriga na comunhão E aí Fiquei do rei nago, do corriga na comunhão